E chegamos ao mês de Júlio. Em 46 a.C., o imperador romano Júlio César resolveu reorganizar o calendário romano em sua homenagem Quintiles, o nome original desse mês, passou a se chamar Júlio. Na antiga Grécia, nesse mês eram celebradas as Olimpíadas, no antigo Egito era celebrado o ano novo do casamento dos faraós, com o festival de Opet e as cheias de Nilo. Também eram comemorados o nascimento de seus deuses principais. Era um mês dedicado aos festivais celtas Alugui, deus do sol, e também aos festivais nórdicos Nornes, senhoras do destino. Devemos dedicar esse mês para avaliar as nossas realizações até aqui, meio do ano, e pedir proteção. Na Neurologia, nós temos o sete, que representa o sétimo mês, que é o número que gera necessidade de termos momento para meditar. Pois é, o que eu falei, estar com a gente, a procura de respostas. O que eu quero para mim esse ano? Faço ou não faço? O que eu deixei de fazer? É um número também que faz a gente estudar. A gente fica com vontade de estudar, aprender, a ter mais intuição, filosofar, estar sempre pronto para receber conselhos e dar. Legal, né? Propõe, então, autocontrole, cultura, racionalidade, perfeccionismo, exigência, sensibilidade, misticismo, óbvio, é o mês sete, né? Legal, né? Vamos embora. Na astrologia, no dia 2, Netuno entra em movimento retrógrado e aí chega até o dia 7 de dezembro, alertando que deveríamos ter cuidado com o que a gente fala e o que delegamos para os outros. também nesse dia, Mercúrio entra em Leão, aumentando consideravelmente o nosso brilho. Claro, Leão, né gente? Entre o dia 2 e 3, Vênus e Saturno em harmonia estabilizam os afetos. Entre o dia 4 e 6, Saturno e Marte, bem aspectados, facilitam o nosso lado estratégico. No dia 8, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Urano foram aspectos que sinalizam a abertura de oportunidades. Entre o dia 12 e 14, Vênus em Leão faz uma oposição a Plutão em Aquário, acalorando as emoções. Cuidado, nervos na flor da pele. Também entre o dia 14 e 16, a temperatura aumenta com o encontro entre Marte e Urano em Touro e poderíamos agir de maneira impulsiva. Cuidado, estaremos mais escamanados, predispostos a rupturas, acidentes. Deus me livre. Dia 21, teremos um trígono de sol com Netuno e estaremos mais generosos. Dia 22, o sol entre Leão trazendo brilho. Dia 25, Mercúrio entra em Virgem e vai ficar até dia 5 de agosto, nos tornando mais analíticos e críticos. Entre os dias 29 e 31, Netuno e Plutão em aspecto dinâmico promovem um momento mais reflexivo. E sugerem que é preciso a gente se desapegar um pouco de tudo, sabe? Para vir um mundo novo. Luas de Julho, dia 5 e 9 em Câncer. Dia 13, Crescente em Libra. Dia 3, Cheio em Capricórnio. Dia 27, Minguante em Touro. Arias. Dinheirinho. No trabalho, sua carreira e suas metas estarão mais claras. Por isso que estava emperrado. Vem embora. Abre. Harmonique seus superiores. Esse mês vai estar joia. Vocês vão olhar você com os bons olhos, tá? Será um período de colheita com muitas surpresas que vêm por aí e realizações. Amém. 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 Aproveite os presentes que o universo vai te oferecer esse mês. Senhor, eu estou tanto para essa conquista. Agora, relaxa e aceite. Para você que busca emprego, será preciso dar uma desacelerada e ter tempo para se preparar. Estuda mais, né? Por favor. Vai começar a ficar bom final do mês. Agitação e pressa podem gerar alguns lapsos de comunicação. E vai atrasar para você isso. Nesses momentos, será necessário um profissional com suas habilidades. Por isso, acredite que conseguirá o emprego que necessita. Eu já falei. No dia 20 ao dia 30. No amor, estar solteiro, nesse mês estará atraente. O que vai esquentar corações será um momento ideal para se aproximar de alguém e conquistar essa pessoa. Então, vem crush por aí, né? Aproveite para sair. Também não é dentro de casa, né gente? Vai se divertir um pouco. Valerá a pena sim conhecer novos amigos. Está casadinho, comprometido? Procure dar importância aos pontos fortes em comum, fortalecendo o relacionamento e a confiança. Você estará mais amada do que nunca. Cuidado com inveja, hein? Está dando aqui, tá? Para evitar essas energias, não ficar contando para os outros a sua vida. Nem abra a boca. Compartilhe tudo com o seu amor, porque este sim. Como eu disse, vai estar num momento de muita intimidade e cumplicidade. Na saúde, precisa ser monitorado esse mês. Ouça seu corpo. Ah, dor estranha? Corre e vai ver o que é. Procure o médico, caramba. Muita mais atenção ao fígado, a hidratação e beber água regularmente. Isso vai te ajudar, tá? O salmo do mês é o sete. A cor é lilás. O banho, adoro. Amor perfeito. Dia da semana, terça-feira. 4, 21, 18. 1, 17 e 13 são os números da sorte. Touro, carreira, profissão e dinheiro. No trabalho, procure manter a rotina e evite mudanças, pois isso não vai combinar com o seu jeito de viver e você pode estar triste por isso. Fique atenta nos assuntos relacionados a dinheiro. Será influenciado a fazer alguns exageros. Por favor, né, tá vendo? Pelo amor de Deus, equilibre-se. Para você que busca emprego de touro, considere e analise tudo o que vier de proposta. Aproveite em todos os momentos a sua criatividade para alcançar logo o que precisa. Terá chance de viajar ao exterior e aperfeiçoar-se na educação. Bom, hein? Pode fazer um curso esse mês, por exemplo, tá? Pode conquistar emprego desejado. Amor. Tá solteiro? O amor surgirá de várias maneiras, principalmente por intermédio de amigos. Alguém vai te apresentar. Aproveite a sua fase de retorno social e se permita ser feliz. Use seu charme, seja sincero, dê tua iniciativa também, né, caramba? Ah, tá casadinho, comprometido? Mantenha atenção que seu amor merece e não deixe de lado o teu amor. Se você não quer isso, né, se você não quer que ele fique bravo, vá atrás. Né, coisas novas, sai pra passear, gente. E a saúde do Taulino, como é que vai tá, hein? Nada melhor do que praticar exercício. Ai. Pois é, você não gosta como eu, mas vamos praticar. Né, teu corpo tá precisando disso. Redobre sua atenção pro sistema digestivo. Cuidado pra não comer nada podre. Será recomendado que evite alimentos pouco saudáveis, tá? Procure se alimentar de forma saudável esse mês. O sal é o 82, a cor é laranja, o banho é bem joinho. Dia da semana legal, sexta-feira, 1, 21, 40, 13, 8, 60, são os números da sorte. E gêmeos. No trabalho esse período será turbulento, exagero e vai precisar de muita atenção. Organize-se para não deixar nada e nem ninguém do lado. Será necessário ter uma agenda pessoal para não ter pepino nessa área profissional. Tenha cautela, tenha critério para projetos novos que virão. Cuidado, vai pegar qualquer coisa também. Aprenda que às vezes, dependendo da situação, há necessidade de uma pausa para ajustar o que precisa. Depois, rumo à vitória. Para você que busca emprego, sugira alguma coisa, sugirá. Você tem que garimpar. Escolher o que te agrada. Vai dar para escolher. Você vai estar com a autoconfiança em alta, né? Lute com aquilo que você quer. E menos queimosia, né? Maleta alta. Oba! No amor que está solteiro será um meio de grande movimentação social. Você vai estar se preocupando com as outras pessoas. Você vai ser popular. É o que você quer e vai ser. O período será decisivo para a sua vida amorosa. Tem coisa nova aí. Seu sexto sentido vai te trazer um futuro amor. Fica de olho. Blá, blá, blá. Fique atento para que não deixe nenhuma oportunidade escapar. Está casadinho? Comprometido? Depois de algumas encrenquinhas no mês, tudo vai melhorar. Cuidado, tá? Teu parceiro vai estar falando o que quer e você vai ter que ouvir e quieta, tá? Para melhorar mais ainda a relação, procure uma viagem romântica. Isso é bom, hein? Ah, eu acho, né? E a saúde? Precisará de atenção, bem como o sexo seguro e a moderação sexual esse mês, tá? Pois é. Se eu estou avisando, alguns regimes serão bons esse mês também. Aprenda a ouvir seu corpo e fique atento aos seus limites. Por isso, está cansado? Descansa. O salmo, três. A cor é azul, adoro. O banho, açafrão. Ai, amo! Dia da semana, quarta-feira, 8, 28, 40, 13, 1, 60. Câncer. No trabalho, perceberá que apesar de se sentir atarefado, vai tudo fluir bem. Bom, né? Verá muita harmonia entre seu chefe, seus colegas de trabalho e você. Excelentes resultados no trabalho esse mês, tá? Bacana. Você vai ter um ótimo trabalho onde o dinheiro virá naturalmente, equilibrando esse mês, ó, suas finanças. Para quem busca emprego, o momento será abundante. Você vai analisar, ó, assim de propósito. Bom, né? Seu carisma e confiança vão te ajudar a atrair o que você tanto deseja que é um emprego. Seja otimista, tá? Imagine com detalhes o que você deseja e você vai ver como o universo vai trazer. No amor, tá solteirinho, nesse período se virar em uma rotina bem dinâmica. Todo mundo vai querer que você vá para a festa. Fase ótima para novos encontros. Alguns vão ser passageiros, outros serão surpreendentes. Portanto, saia com todos. Aproveite tudo para conhecer pessoas. Tá casadinho, comprometidinho, né? A energia está altíssima entre vocês. Vai sobrar tempo para você dar mais atenção ao seu amor. Saia para passear com ele. Isso é importante. Você vai estar satisfeito com o desempenho do seu amor. Aproveite essa energia positiva para passear mais, ter mais alegria. Na saúde, você estará com a saúde boa. Repouse e relaxe um pouco mais. Acupuntura, massagem, isso vai ser legal. A energia vai estar presa, né? Para manter vigor, faça exercícios. Tenha uma alimentação balanceada e beba muita água. Saúde mental, um pouquinho mais de tempo para você estar com você mesmo, tá? Para descansar. Não fazer nada. Nada de nada é nada. O salmo é 12, a cor é amarela. O banho é alfazema, o dia da semana é segunda-feira. No livro da sorte, 11, 50, 13, 17, 1, 21. Leãozinho, suas metas no trabalho serão alcançadas. A sua confiança estar em alta vai conquistar pequenas vitórias que lhe trarão ânimo para continuar. Esse mês será ótimo para dar uma desacelerada e tirar férias, lógico, né? E renovado. Para você que busca emprego, um novo emprego surgirá em breve esse mês. Enquanto isso, não chega, faça uma pausa para descansar. Aproveite para estudar, se atualizar. Para quando você retornar ao trabalho, ter sua estabilidade garantida e amor. Está solteirinho? Virá uma fase de grande agitação social e se sentirá o centro das atenções. Em meio a sua movimentação, uma grande mudança vem aí. Baixa a guarda. Como um rei ou uma rainha, você vai encantar e seduzir a todos. Está casado? Comprometido? Seu relacionamento está passando por uma fase delicada. Muitos mal entendidos, hein? Ou você não gosta de conflito, baixa a guarda para ter uma, sabe? Uma surpresa. Sai para almoçar com o teu amor. Faça esse movimento. Almoçar, jantar, tá? Depois, na saúde, durante o mês, cuide do seu corpo se exercitando. Hum... Evite muito cansaço, tá? E fique ao ar livre. Alguns probleminhas pulmonares poderão vir abaixando a tua vitalidade. Beba muita água, relaxe e descanse. Quanto ao bem-estar espiritual, aprenda a fazer uso de meditação. O Salmo é 22, a cor é salmão, o banho, cravo e canela, adoro. Dia da semana, domingo, 8, 18, 13, 53, 1, 18, 19, desculpa. Virgem. No dinheiro, faça esse período o momento ideal para ganhar. Caminhos abertos. Você será reconhecido pela sua forma visionária de ver as coisas. Isso é meticuloso, então vai ser apreciado, né? Apenas maximilize a sua energia, otimize o seu trabalho. Para você que busca emprego, uma nova oportunidade de demonstrar todo o seu talento surgirá. Fique otimista. Tenha confiança e deixe as coisas fluírem naturalmente. Mais clareza naquilo que você quer na vida. Renovação. Esteja aberto e se sinta merecedor de tudo o que vier. Vida amorosa? Está solteiro? Vai estar mais sensível do que o normal. Mantenha o sorriso para esconder suas dúvidas. Você vai se apaixonar por alguém até o final do mês. Você vai ter um amigo que vai te apresentar essa pessoa. Ou ele mesmo virar seu amor. Está comprometido? Será um período que unirá ainda mais você e seu amor. O seu bom humor será sentido pelo seu parceiro, favorecendo assim o futuro afetivo. Bacana. Isso é bacana. Mais carinho, mais carinho esse mês, tá? Na saúde, a sua saúde vai estar delicada. Por isso, cuide da pele. Ela terá sede de hidratar água. Desfrute disso. Repouse, relaxe. Isso é importantíssimo. Para manter o equilíbrio mental e espiritual, faça coisas que goste. Pelo menos uma por dia. Salmo 136, a cor é violeta, o banho alecrim. Dia da semana quarta. Número da sorte, 17121, 13850. Libra. No trabalho, saberá usar e dozar a ajuda das pessoas ao seu redor, que vão te dar motivação. Dê prioridade este mês à sua família, para ter uma harmonia emocional. As finanças vão estar estabilizadas. E você terá um retorno através de um projeto criativo ou algum investimento. Faça. Acredite mais em você. Para você, que busca trabalho, será um período para dar uma pausa, para cuidar de você. Esse tempo será necessário para que retorne com energia renovada, deixando de lado dúvidas, dando espaço para o otimismo. Pois é. Ai, supere seu obstáculo. Seja otimista. Ah, está solteiro, é? Nessa fase, procure encontrar o equilíbrio emocional. Tenha mais confiança em você. Tá? Sai de perto de gente sufocante. Aprende a ter paciência. E tudo vai acontecer no seu tempo. A pessoa certa vai aparecer, tá? Relaxa e acredite. Está casadinho ou comprometido? Aproveite ao máximo a companhia do seu parceiro, encontrando uma tarefa em comum. Ah, isso é bom, hein? Preste atenção se agrada essa pessoa, né? Essa tarefa. Reserve um pouco de tempo para bater um papo. E menos pressão no casal, pelo amor de Deus. Saúde. Durante esse mês, a sua saúde vai precisar de cuidado. Tem que ter energia mais alta. Importante respeitar os limites do seu corpo. Preste atenção no cardíaco, né? Nesse momento, para manter o equilíbrio físico e mental, faça somente o que for necessário. E deixe para depois o resto. Salmo 96, a cor é verde, o banho hortelã. 8, 18, 13, 1, 21, 50. Numero da sorte. Escampeão. No trabalho investirá toda a sua energia na sua carreira. Vai em frente. Será recompensado. Uma promoção ou um bônus. Seu poder pessoal vai estar em evidência. Cuide da sua intuição. Cuidado com o ego e a tendência a se avaliar pelo que tem. Você não é pelo que você tem. Não. Para você que busca emprego. Será reconhecido por seus talentos, habilidades e também pela sua presença. Postura. Conseguirá os encontros profissionais que deseja para mostrar suas ideias. Isso é ótimo. Parcerias virão, inclusive, tá? Você vai estar se comunicando a todo vapor. Tudo bom para você na área de vendas, hein? No amor. Tá solteiro nesse período? Se prepare para mudanças inesperadas. Deixe-se ser conquistado. Pois é. É o que eu estou dizendo. Alguém vai querer te conquistar. Não é legal? Alguém que você vai começar batendo papinho e, de repente, ó, vai virar um amor tremendo. Vai virar um amor tremendo. Tá casado, comprometido? Será um período em que perceberá que a paixão retornará com força total. Grande harmonia entre você e a pessoa amada. Adoro. Você vai ter certeza. Casei. Tô feliz. Passe mais tempo junto com seu parceiro. Demonstre mais seu carinho e amor. Na saúde, sua saúde vai estar boa esse mês. Para melhorar mais, para gritar mais atenção ao fígado, a postura e os ossos. Opa. Tudo em excesso não é bom. Tem equilíbrio. A sua mente estará afinada, acessível e facilmente estimulada. Por isso, será preciso ter cautela para não pensar ou falar demais. Para deslutar sua energia. Ai. Fala menos. É. Salmo 85. A cor é rosa. Adoro. O banho é livre da parra. Dia da semana. Sábado. Dois da sorte. 19, 43, 1, 7, 8, 13. Seja tarde no trabalho, você vai ser reconhecido. Recompensado. Promoções estão aí à torta direita. Procure equilibrar mais seus impulsos com as obrigações familiares. Tirem um tempo para eles. Você vai estar com criatividade em alta. Muitos caminhos virão. Para você que busca emprego, estará com otimismo e energia sem limite. Você vai criar essa condição do emprego. Tem que confiar em você. Você está com muita força. Tá? Você vai ter desenvoltura e vai demonstrar condições para ocupar um cargo oferecido. Não desista. Na vida amorosa, está solteira e estará com sua mente um pouco confusa. Oscilando entre a razão e a emoção. É isso, né? Fique calmo. Nesse período vai ter uma pessoa especial aí chegando, hein? Dá tempo ao tempo. Calma. Conheça a pessoa primeiro. Está casado ou comprometido será o período ideal para discutir a relação. Cartas na mesa. Que medo. Ombro não tem que falar o que estão achando. Você vai estar determinado e esse relacionamento tende a estar muito bem. Na saúde, esse mês, ela estará excelente. Um período bom para regimes. Devido a sua grande agitação mental, você sentirá uma queda de energia, né? Nada que vai te atrapalhar. Mas vai ter. Relaxe mais. Mantenha o equilíbrio. Medite mais. Entre em contato com o seu interior. O salmo é 90, a cor é dourada ou amarelo. O banho é sândalo. Diz a semana quinta. Número da sorte 21, 40, 13, 1, 5, 60. Capricórnio. No trabalho, aproveite esse momento e veja onde você errou. Nesse período, você vai amadurecer mais e vai ter que definir prioridades. Realmente tranquila, a coisa melhora. Vai ter até elogio de patrão. Para você que busca mesmo emprego, esse mês vai ter proposta de montar negócios. Bacana. Para você que procura trabalho, paciência. Porque não haverá motivo de se correr, pegar qualquer coisa. Pesquise. Pesquise antes de aceitar ofertas horrorosas. Eu estou avisando. Amor da sorteira será um mês ótimo. Vai conhecer alguém que vai mudar o teu rumo. Que delícia. Fique atento. Porque tem uma surpresa aí. Pode ser que a tua alma gêmea chegue, hein? Felipe, mas e você? Está casado? Comprometido? Você estará extremamente voltado ao seu amado, preferindo alguns momentos românticos. Mágicos. Seu parceiro vai apreciar pequenas atenções e vocês vão ter momentos inesquecíveis. Ai, que delícia. A saúde estará boa e você terá ótima energia. Será um período favorável para perda de peso. Esse é bárbaro, né? Para manter sua vitalidade será necessário ter uma alimentação balanceada e dormir mais. O salmo do mês é o 34. A cor é índigo. Banho e camomila. Dia da semana é sábado. O número da sorte é um 2150-8660. Aquário. No trabalho será um período de progresso. Mudanças favoráveis. Empregos. Empregos. Empregos novos, inclusive. Esteja num grupo de amigos, porque esses contatos vão ser ótimos. Tua carreira, ó. Seu empregado, ascensão. Eu estou avisando. É meio de subir. Tá? Escuta o que eu estou falando. Para você ainda que ainda não tenha o seu trabalho, será uma fase que terá mil oportunidades educacionais favorecendo sua carreira. Terá também o apoio de familiares para metas profissionais. Ai, ótimo para vendas, marketing, que vai trazer bom retorno. Amor. Tá solteirinho? Seja mais amigável. Seja mais amigo, né? As amizades em potencial poderão virar amor. Hum. Você quer compartilhar a tua liberdade visando o mundo melhor? Ok. Tá casado, comprometido? Dê um pouquinho mais de espaço para o seu ser amado. Calma. Está pegando isso no pé. Pequenos detalhes se acostumando ao teu companheiro. Complicidade é bom, mas não é sufoco, tá? Vamos adoçar isso. Aproveite essa energia que vai deixar doce e fique junto. Saúde durante o mês será excelente. Se tiver muito frio use roupa bem quentinho porque você não pode tomar friagem esse mês. Fazer check-up tá na hora. Você estará hiperativo. Cuidado com isso, hein? Baixa a bola. Acalma. Descansa. O salmo é 2. A cor é vermelha. O banho é arruda. Oba! Dia da semana, quarta-feira. 8, 1, 21, 13, 5, 50 no mês da sorte. Peixes no trabalho tem a cautela de depositar toda a sua confiança em alguém. Esse será um período delicado. Né? Muita gente com problema perto de você. Leve em frente as suas aspirações profissionais no financeiro. Enxure custos para reduzir dívidas e livre-se de coisas desnecessárias. Para você. Quer emprego? É bom. É bom que você vê que você tem amigos e que alguém pode te ajudar. Tem um amigo influente que vai te ajudar. Bom, né? Alguns cargos de confiança poderão ser oferecidos a você. Bom, tá solteiro? Você estará agradável, divertido e permitirá que o destino assuma a tua vida. Por favor, tenha mais sedução pela vida. As pessoas vêm bonitinho te amar. Festas em família é para aí porque você pode conhecer alguém legal. O teu amor vai bater na tua porta. Tá casado? Será um período de muita alegria. Né? Porque como casal vocês vão se divertir muito. Seu parceiro vai estar radiante. Oba! Faça planos. Programa uma viagem, né? Faça uma aventura romântica. Jante num jardim, por exemplo. Né? Bacana. Saúde. Durante esse mês, sua saúde estará equilibrada. Dê mais atenção para o fígado, coluna, joelhos, dentes, ossos. Descanse mais. Alimentação saudável, exercícios. Isso é importante para o teu equilíbrio. Pé na natureza. Pé no mato. Salmo 47. A cor é branca. O banho fora de mangadoro, pra alegria. Dia da semana, sábado. 1, 21, 40, 13, 8, 60. Número da sorte. 1, 21, 40, 13, 8, 60. Tchau.